Ó gente, eu nem mostrei pra vocês né, mas eu já tinha colocado a batata pra cozinhar, viu? Já coloquei pra cozinhar, coloquei só naquela hora, tá? E a batata vai jogando um pouco de sujar no fogãozinho, né gente? Todo e baixinho, tá? E também vou tá fazendo aqui ó, refogando o arroz que eu falei, né? Vou tá ali aqui desse ladinho, vou ligar o fogo e vou dar uma refogada desse alho pra eu tá jogando meu arrozinho pra fazer, tá pessoal? E já mostro pra vocês como vai ficar esse arroz, uma gostosa. Vocês mostram de arroz branco ou arroz amarelão, gente? Vou tá colocando aqui um pouquinho de azeite aqui, pra fazer esse arroz. Eu coloquei bastante azeite, por sinal era só um pouquinho, mas tem que colocar aqui um pouquinho a mais. Tá vendo gente, ó? Caiu um pouquinho a mais, mas faz parte, né? Deixa eu dar uma dourada aqui e mostro pra vocês, tá bom pessoal? Até daqui a pouquinho.